eu senti um pouquinho da energia da atividade física galera ó esse aqui é um lugar aqui eu não sei se aqui é americano é santa bárbara que a galera se encontra de sábado e domingo pra tem muita gente que vem pra cá correr os triatletas e aí eu não sei se vocês já conhecem quem não conhece pode conhecer o tipo de serviço chama bike hotel eles lançaram hoje já é uma franquia ó aqui tá a estrutura deles eles oferecem serviço de manutenção de bike aí a galera vem pra cá é e aí é o seguinte cara teve uma sacada fenomenal porque ele lógico né ele olha a quantidade de carro que tem aqui ele faz a parte de serviço não sei se vocês vão ver eles estão lavando a bike lá o pessoal sai pra trilha e atrás da bike pra lavar quem quiser fazer uma manutenção opa bom dia quem quiser fazer uma manutenção mais aprofundada já ó tem uma pichinha que eles estão construindo pra criança aqui ó a galera tomando uma cerveja e só tabar aqui é mais que o pessoal amador mesmo é voltado pro amador e aqui ó galera já sai pra trilha ó tá bem seco o tempo é muito legal energia daqui é muito bacana família pedalando ó essa avenida aqui fica entre americana e santa bárbara pra quem não sabe americano e santa bárbara do oeste é colado eu tô achando que aqui ó eles vão criar alguma coisa no mesmo sentido porque tá tá louco mas vai sair alguma coisa no mesmo sentido e agora a gente vai para o pessoal tá mais caminhão é mas eu acho difícil em vir exatamente eleva régua né e falar um negócio pra vocês dia de domingo é legal pra mim crise mais vir nesses lugares assim onde eu vejo outras pessoas praticando atividade física por hobby né por prazer mesmo porque a gente vive na estrada né quando a gente tá competindo domingo é dia de estrada vai competir volta e tudo mais então eu me sinto um pouco mais normal ser humano normal né exatamente ser humano normal quando eu pego a bicicleta hoje mesmo a gente pegou a bicicleta pra fazer uns 50k e me sinto mais normal quando eu vejo outras pessoas praticando atividade física por por lazer 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 qualidade de vida família da uma coisa boa sabe eu pratico atividade física por lazer também só que meu lazer é um pouco insano treino de hoje super regenerativo vai dar uns 50k bem levinho bem rodado já em tom de despedida desse super desafio né a gente vem recebendo várias mensagens do pessoal totalmente engajado nessa loucura alguns até concluíram outros assim como a gente estão prestes a concluir cada um respeitando seu limite né distribuindo de acordo com a possibilidade de acordo com a equipe mas o importante é que todo mundo super engajado e a gente fica muito feliz por esse comprometimento que vocês esse comprometimento que vocês tiveram com a gente durante todos esses dias exatamente a gente recebido mensagem de diversos atletas agradecendo né vi a gente tá incentivando tá desafiando a sair da zona de conforto e que incentivam a gente também né quando que na verdade a gente tem muito muito agradecer vocês é não só pelo desafio por estar conosco nessa loucura mas por acreditar em nós é vocês tenham certeza que cada mensagem que a gente recebe a gente lê entra no nosso coração e faz com que a gente se fortaleça pra procurarmos sermos pessoas ainda melhores pra vocês e pro mundo pra gente mesmo também né exatamente e esse desafio ele começou com a proposta de sair da zona de conforto do meu treinamento passei pra Vi a ideia e falei Vi a gente precisa sair da zona de conforto do treinamento que a gente se encontra vamos fazer assim e assim e assado bora aí sem nem perguntar pra Vi eu fui lá e taquei esse vídeo no youtube e que que aconteceu milhares de pessoas a gente tá com 1.200 atletas no nosso canal telegram que tá fazendo esse desafio que tá lutando alguns concluíram outros não mas enfim esse desafio vai acontecer novamente nessa mesma data do ano que vem vamos batizar oficialmente com alta 600 o que que vocês acham desse nome? deixa nos comentários o que que vocês acham de 1 a 7 de setembro de 2021 tá mas Vi não vamos ficar prolongando não vamos colocar aqui agora a nossa turma pelo Brasil todo o que que eles estão fazendo acompanha aí bora lá dá um crédito pra galera da pesada que tá se superando todos os dias vamos lá ver o que eles estão fazendo bom dia quarto dia desafio 600k ana ribeiro de grupi pensa animação total crise vivi continuo firme com fé em deus vou conseguir o chegar ao final do desafio eu e minha magrela olha ela aí ó olha que cenário lindo isso aqui é vida isso é um privilégio de quem pode participar de um desafio desse e um esporte maravilhoso como esse só agrega valor meu deus beijo boa sorte a todos a todos e aí a a a Alô galerinha, Alta Performance Ciclismo, José Daniel aqui de Treviso falando. Hoje estamos aí para mais um dia de desafio, 600k em sete dias, hoje a ideia é fazer um de 80 a 100 km para a gente ficar mais tranquilo nos dois últimos dias e também hoje a chuvinha caiu mais uma vez, mas bora lá, não podemos desistir, não podemos se entregar e sucesso a todos aí e bons pedais. Galera, hoje o pedal rendeu muito, estou aqui com o monstro do MTB, Alex Artimemba. É verdade, não é brincadeira não. E hoje ele está de speed, fazendo treino livre e ele me ajudou muito porque, cara, terminei o desafio, meti 131 já, vai dar um pouquinho mais, vai fechar lá na casa dos 135, mas o mais importante para mim foi concluir esse desafio com força, com a sensação de estar sendo treinado pela das melhores treinadoras do Brasil, Cris Silva e também tem a Vivi que é da equipe. Enfim, desafio feito, desafio cumprido. Graças a Deus, estou muito feliz, mas a meta foi batida, cheguei. Amanhã é off. E segunda, já falei, vou subir para agradecer, onde vocês todos conhecem. Eu estou falando aqui, meu nome é Marcos Castelo, falo direto do Rio de Janeiro. Estou aqui na estrada do Pontal, indo para a praia do Recreio dos Bandeirantes. E agora vamos só girar para tirar o lactato pós 131KM na veia. É nós, Cris! É nós, Vivi Lourenço! É nós, Brasil, alta performance! Felicidade plena e pura! Bom final de semana a todos! Só um detalhe, a gente já teve, no quinto dia, o primeiro homem e a primeira mulher a completar o desafio. Na verdade, nos homens, foi um empate entre o Luiz Custódio, lá de Aracaju, de Sergipe, e... Conterrâneo! Conterrâneo meu! E o Marcos Castelo... Só que ele é meu atleta! É, ele é atleta da Cris. E o Marcos Castelo, lá do Rio de Janeiro. Meu pupilo também! Também! Agora, a primeira mulher a completar foi a... Edilene! Edilene! Lá do Paraná! Isso, lá do Paraná! Minha atleta também! Cisatleta da Cris, andando no show, né? 3 a 0, Vivi! Ah! Bom dia, galera! Meu nome é Robson, sou de Jardinopolis, 25 km de Ribeirão Preto. O meu acumulado até ontem é de 422 km. Hoje, a minha meta é de mais ou menos uns 70 km. Amanhã, 80 km, se Deus quiser. E finalizando uns 20 km, 25 km na minha cidade amanhã. Só pra curtir! Tá acabando! Olha que coisa maravilhosa! Estou aqui perto da cidade de Batataiso. Show de bola! Bom treino a todos aí! Fica com Deus! E tá acabando! Valeu! Bom dia! Quinto dia do desafio 600k alta performance. Campo Maior também tá na linha aí dos 600. Vamo que vamo! Bom dia! Quinto dia do desafio 600k alta performance. Campo Maior também tá na linha aí dos 600. Vamo que vamo! Bom dia, grupo alta performance. Desafio 600k. Aqui é Marcelo Canella, Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Saí pra fazer mais uma etapa, quinta etapa. Quinto treino. Hoje de leve. Só pra soltar as pernas. Um abraço aí galera! Bons treinos! O pior já passou hein! Bons treinos! 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 Tô aqui pra falar um pouquinho do meu treino de hoje. Eu vi que tá sendo bem difícil. Mas vamo que vamo né? A gente tem que terminar esse desafio. Boa sorte pra todo mundo que tá na estrada também como eu. E ó! Só não gravei pedalando porque senão vocês não iam me ver. Vocês iam ver minhas pernas. Sou péssima em gravar pedalando. Ok? E vamo que vamo! Vamo terminar esse treino hein! Fala galera! Bom dia! Aqui é o Robinho. Aqui do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Estamos aí pra finalizar mais um pedalzinho aí. 85. Tô indo devagar aí. Só na média mesmo. Pra manter a média do dia. Porque... Tá ruim de recuperar por causa do plantão noturno. Mas... Devagarzinho vai dar pra fechar o treino aí. Então pô! Hoje é um dia aqui pra... Tá meio nubrado. Mas tá o ideal aí pra pedalar hein galera! E um bom final de semana a todos aí. E vamo focar aí. Não vamo desanimar não. Já tem uma desanimada mas... Voltamo aí o foco novamente aí. E hoje o dia hoje tá bacana aí pra galera aí fazer um pedal aí. Vamo aqui no quinto dia. Quarto, sei lá. Terceiro, não sei. Sexto. Não sei que eu tô indo. Fala galera. Sou o Ednei aqui de Goiânia. Lá de Goiânia né. Tô tentando concluir o desafio. Hoje... Pra mim rodar 190 hoje. Sábado e 190 amanhã. Já rodei 150. Indo pra Brasília. Goiânia e Brasília já... Já rodei 155. Falta 45. Vai dar uns 200. Vai fechar uns 200. E o sol tá... O sol tá bravo. Tem um sol pra cada um. E Cris... O vento tá foda. Então vamo que vamo. Concluindo aqui os 200. Amanhã tem volta. O vento que... Que... Que te... Que é de frente hoje te empurra amanhã. E é isso aí. Vamo que vamo. Já estou no quinto dia do desafio. E agora... Foram... 374 quilômetros rodados. Vam... Tchau. ém Beleza? Um abraço e bora pedalar. Fala aí galera, na alta performance, acabei de completar agora a quinta etapa 200km. Bom dia. E no único pedal também. Então vambora, estava muito defasado até a quarta etapa, eu tinha feito 200km. Estava meio desanimado, porque tive alguns problemas de bike e outro de imprevistos. Eu achei que ia desistir, mas hoje eu acordei. Falei, não, vai ser 200km para voltar ao jogo. Voltei, vambora. Um beijo meninas, alta performance aí, vocês são maravilhosas. E tamo junto. Amanhã, mais uma rodada. Bora, o que é? Volta a bike. Boa tarde galera. Meu nome é Alisson de Freitas. Sou de Batiba, no Espírito Santo. Hoje, pedal de 120km. Estou longe de casa. Cansado. Mas vale a pena. Vale cada gota de suor. Bons pedais para todos. Hoje, estou concluindo 120km. 450km na conta. E fica faltando só 150km. Falta dois dias. Dá para terminar tranquilo. Beleza galera? Bons pedais para todos. Que todos consigam bater essa meta de 600km. Valeu, tchau. E aí galera. Eu sou o Sargento Lima, aqui de Santo André, São Paulo. Já estou no quinto dia do desafio. E agora foram 374km rodados. Hoje eu espero aí um pouco de 40km. E... Domingo de segunda-feira. Quero construir o desafio. Está sendo muito importante para mim. Participar desse desafio. Porque eu estou rompendo algumas limitações que eu tinha. E isso está sendo muito válido. Beleza? Um abraço. E bora pedalar. Estamos sobrando até pouco de 70km. E... São... É bem focado isso, desculpa aí o agro aí Mas, o seu agro que é, é bem focado aí E leva tudo isso por sete dias aí Uma média de pedacinho que é o agro E eu tô sofrido, tá certo? Deixa eu pra trás aí Mas é assim mesmo Até segunda-feira aí Contemplando aí 600k Vamo lá pessoal, até lá Boa tarde pessoal, Leandro aqui de Porto Velho, Rondônia Concluindo o desafio alta performance 600k Tô aí com a galera, hoje nós temos aqui a participação do espideiro Cuiabamba, Elias Alô Elias Lá atrás tá o jumentão De Irapuã Que devem concluir o desafio amanhã Ou no mais tardar segunda-feira Tamo junto aí galera, grande abraço aí Porto Velho, Rondônia e Brasil Finalizando hoje os 600k No domingo aqui com a galera dos Urubus famintos Pessoal aqui diretamente do Ceará Manda um alô aí pro pessoal da performance Fechou viu? Fechou! Tá de parabéns aí, manda o certificado pra ele O homem tá uma moto, precisa mais nem treinar não Se quiser descer aqui para a arena dos Urubus, ó É sal! O homem por 600km ainda bateu o sprint Boa tarde galera Aqui estamos nós, Soretão Espírito Santo Hoje quinto dia de desafio E a gente tá aí, vamos tentar completar hoje Vamos rodar um pouquinho Tá aí, tá chegando Michael Bruto Márcio Bruto Nina Moni Meu maridinho de Milson Jojo Bruto E Benzinho Os amigos estão aí dando apoio pra gente Show de bola! Show! Uhul! Bom dia a todos Mais um treino aí, ó Desafio alta performance de ciclismo 600k Porto Velho, Rondônia e Irapuan A galera hoje vem em peso aí ajudar aí, ó Sexto dia do desafio aí Pelotão hoje vai tá gigante hoje Vamos lá Segunda-feira a gente finaliza aí Um videozinho aí pra galera toda aí de Porto Velho e região aí